Música Boa tarde Começamos muito bem Com a música, com a oração, com a presença do Padre Reginaldo E eu quero que ele seja muito bem-vindo a Salvador Através das palmas de vocês Que bom que chegou esse dia Estávamos ansiosos por chegar E o dia, Deus abençoou Nem muito sol, nem muita chuva Um dia perfeito para a gente fazer uma caminhada Pedindo paz, pedindo luz Essa é a caminhada paz e luz na nossa paróquia Quero também acolher todos os visitantes que vêm de outras cidades Que vêm de outras, de outras paróquias De Betolina De Betolina Tem de Feira de Santana Ilhéus Opa Negri Serrinha Santa Luz Iacopara Maravilha Então, sejam bem-vindos todos Essa é a paróquia Nossa Senhora da Luz Dia 2 de fevereiro é o dia da nossa festa Dia 2 de fevereiro é o dia de vir Pra Pituba Pra homenagear a Mãe de Jesus Quero acolher também toda a equipe de Padre Reginaldo Manzói Uma salva de palmas Para os públicos Os assessores que são simpáticos Que são maravilhosos Que estão aqui Feliziosos, feliciosos aqui presentes também Nosso abraço Gente, a nossa caminhada é pacífica A nossa caminhada é da paz Nós vamos aqui seguir Na Avenida Manuel Dias Vamos fazer a volta na Rua Pará Depois a gente vem pela Ola Uma vista maravilhosa para o mar Se sente inclusive o cheiro da maresia A brisa que vem nos tocar É um abraço de Deus Eu digo que a brisa é o carinho de Deus para nós Padre Alcinei que está aqui Vem de Mernal 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 Que maravilha Gente, a tarde é nossa Depois da caminhada teremos a Santa Missa Aqui mesmo nesse local Vamos caminhar Muito na exposição E depois a gente vem Essa rosa que você recebeu Tem um significado muito importante É em homenagem As famílias que perderam seus entes queridos Vítimas da violência Vem de Mernal Cada rosa dessa É uma forma da gente ser solidário As famílias que perderam seus entes queridos Leve com muito carinho essa rosa Rezando pelas famílias Pela mãe que perdeu seu filho Que perdeu seu esposo Vítima da violência Nós queremos um bairro que seja de paz As ruas que sejam nossas Que a praça seja nossa Que a cidade seja nossa Que a gente possa circular livremente Padre Reginaldo A paróquia é sua A praça é sua Esse povo é seu Vamos orar juntos Vamos caminhar Junto com Jesus E Padre Reginaldo Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Porque você ganhou o dinheiro Para louvar e agradecer O bem de ser Para adorar Estamos aqui Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Para louvar e agradecer Nosso Senhor Amém